A CIDADE NO BRASIL E aí rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal Esse mano, é um vídeo de trilha, eu tinha bastante tempo que eu não fazia uma trilhinha Esse dia aí, eu combinei com os parceiros meus e a gente fazia uma trilha Peguei a Gilos e fui mano, acabou que o meio da trilha deu uma chuva Foi filé lá mano, desci uma trilhinha nova mano Essa trilha que a gente fez, nunca tinha ido nela mano Os caras que moram lá, o Gruja e o Greito, que faz trilha com a gente Que acharam a trilha lá, né, tava fazendo lá E eu fui lá, ensinou a semana agora e fiz a trilha E eu levei mais uns colegas meus aí pra fazer também mano Foi doido demais velho, desci rasgando aqui o trem lá, tá mano Nem conhecia o lugar direito, mas deu filé mano, desci baladão Então, espero que vocês gostem do vídeo mano Se estiver gostando, vocês deixem o like aí mano Inscreve no canal quem não for inscrito aí ainda Beleza? É nóis Fui Ó, 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 calma aí, calma aí Coloquei o capacete não? Para na árvore Davi, não vem atropelando nós não Fiquei pra trás, vamos acompanhar os caras E aí Nossa, ó, ó, ó Fiquei pra trás, ó Fiquei pra trás Fiquei pra trás Boa noite. 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 olha aí como é que tá, a Jus pegou um barrinho aqui, olha aí, tá doido mano agora eu tô aqui no altão aqui mano, subi por outro lugar agora, vou descer em um lugar diferente duas vezes já, pro lado de lá, pra lá daqui a mata ali, aí faz uma curvona assim mas vou descer pra cá, não chega ali na frente, vou mostrar pra você aí aí, vou descer pra baixo aí agora, porque eu acho que não é meu, vou descer comigo aí eu tô subindo por outro caminho, aí quando ele chegar, ele vai descer e eu pedi um colega meu pra ficar lá embaixo gravando pra mim aí quando a gente vai descer, ele não vai gravar mano não mano, dei uma molhada aqui, mas agora parou de chover mano, mas o tempo tá pra chuva velho olha aí então a hora que depois eu cheguei em casa, tem que molhar muito né mano porque aqui fica 10km, ali na cidade mano tem que bora hoje ainda, e com chuva né, é muito bom não né mano mas é isso aí, quando o cara chegar aqui, eu começo a gravar, a gente descendo o tio tá aí, daquele naipão aí, tudo sujo, o capacete tá aqui é isso aí mano, olha aí ó o maluco chegando lá ó não consigo dar um zoom, não dá pra ver não abaixou acho que não dá pra escutar ainda, mas já deu um grito lá já tem que ser velho, colocar a câmera no peito aqui agora e ele chegar aqui, a gente vai descer vamos descer um milhão aqui mano, o bagulho tá louco aqui velho tá louco tal do muro aí, tô com medo de descer aqui tá com medo de descer aí vai embora, vai embora vai na frente, quer não? vai pra casinha cara, aí dá pra gravar assim na frente vou esperar um pouco ó pode ir na frente que já tô indo já pra gravar, calô aí ó, vou lá agora hein dá uma olhada velho, que choveu tá地方 tá 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 você tá 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 Fasto! Yeah! Fasto! Fasto! Fica! Ai ai ai! É louco! Ai meus dedos! É louco! O outro passa pro outro caminho! Dá like no meu canal e se inscreva no meu vídeo!